Música Alô Walter, alô Carolzinho, toda a família do Walter também Um abraço pra vocês aí Alô Walter Quando a noite o coração reclama Vou ficar sozinho, rolando na nossa cama Vou chorar de novo, vou gritar seu nome Vou brigar com a saudade que bate e me consome Toda noite é sempre assim, eu quase me alimento Meu Deus, eu já não aguento Meu Deus, eu já não aguento Sobra tanto amor em mim, sobra espaço e tempo Só falta explodir por dentro Só falta explodir por dentro Meu amor Deixa de orgulho e de tolice As bobagens que eu te disse Eu só disse por dizer Meu amor Me telefone ou apareça Coloque nessa cabeça Que eu preciso de você Alô Arasatuba Eu quase me alimento Eu quase me alimento Meu Deus, eu já não aguento Meu Deus, eu já não aguento Sobra tanto amor em mim, sobra espaço e tempo Só falta explodir por dentro Só falta explodir por dentro Meu amor Deixa de orgulho e de tolice As bobagens que eu te disse Eu só disse por dizer Meu amor Me telefone ou apareça Coloque nessa cabeça Coloque nessa cabeça Que eu preciso de você Coloque nessa cabeça Coloque nessa cabeça Coloque nessa cabeça Que eu preciso de você Meu amor Me telefone ou apareça Coloque nessa cabeça Coloque nessa cabeça Que eu preciso de você Coloque nessa cabeça Coloque nessa cabeça Coloque nessa cabeça Legenda por Sônia Ruberti